Música Eu sou a professora Ana Paula, coordenadora do grupo de danças Afroescola, da escola estadual do Dr. José Rodrigues Frentes. O grupo surgiu aqui mesmo, na escola, e assim, há sete anos a escola discute algumas temáticas envolvendo as relações étnico-raciais e isso é importante, né? E o grupo surgiu justamente daí, dessas discussões, por iniciativas de professoras mesmo da escola. Então, eu tenho 30 anos, né? Então, assim, no tempo em que eu era estudante foi complicado. Eu passei por discriminações em sala de aula, na escola em si, e eu não me atentava pra isso, eu não via isso, eu achava normal, assim, mas por quê? Eu chegava em casa e perguntava por que eu era tratada daquela forma, se eu não era diferente das pessoas que estavam lá. Tinha pessoas da mesma cor que eu e faziam a mesma coisa, mas por que que eles faziam isso também? Eu não via diferença nisso. Fui perceber isso na universidade, quando eu fui fazer a minha monografia, me interessei pela temática, e aí meu orientador me despertou pra essas coisas. Eu escrevia capítulos, ele falava, Ana Paula, vai ler de novo, porque você não entendeu nada, não é isso. E aí eu li muito, e me vi ali. Isso foi interessante, eu descobri a minha identidade, a minha raiz ali dentro. E é a partir daí que eu comecei a trabalhar. Por quê? Pra que crianças e adolescentes não passem o que eu passei, que saibam impor, saibam, falam, não, sim, eu sou negra, sou linda, sou bonita como qualquer uma outra. Temos diretrizes, temos a lei 10.639, que trata disso, da obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. E as danças afro-brasileiras é um braço disso. Nós temos as orientações curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, que tem orientações desde a educação infantil, já pode ser trabalhado isso com as crianças. Discutimos a questão da mulher negra, principalmente, né, que além de mulher ser negra é pior ainda. Desculpe a palavra, mas é pior o tratamento, os estereótipos que existem em cima disso, que ela é só a boa, que ela só serve pra isso ou aquilo. E isso não é interessante. E é discutido, sim, com eles, através de oficinas e palestras. Ah, eu me sinto realizada. Eu me sinto realizada por isso. Por quê? Porque é uma... é no que eu acredito, né? E eu acho importante, é uma questão de humanidade mesmo, de ser humano, de se trabalhar as diferenças. E esclarecer uma grande parcela de jovens e adolescentes é importante. Porque eles serão adultos do amanhã. Eles formarão uma sociedade diferente dessa que nós temos hoje. Eles já fazem parte, mas poderão intervir de maneira positiva. Professores que fizeram um curso, fizeram uma produção monográfica, assim, de especialização. E o que que era o objetivo principal? Que difundissem isso. E nem todos difundiram, mas aqui na escola juntou duas professoras que fizeram isso. E aí eu cheguei aqui, foram... já eram três. E aí um chegando, outra, quatro. Nós fomos reunidos como uma cooperativa aqui e fomos trabalhando a temática. Mas, assim, precisa ter união pra se discutir. Porque nós somos discriminados até por discutir a questão racial. E isso é importante que se diga, né? Por que que eu sou discriminada por isso? Na própria escola nós somos discriminados por causa disso. Tornar obrigatório. Nós temos no Estado pareceres que tornam obrigatório isso daí. Só que o Estado não cobra isso. Eu trabalho se eu quiser enquanto professora. Quer dizer, tem uma lei, mas ela não é aplicada. Ela não é aplicada. Ela não é cobrada em si, né? Tem que ser cobrada. E ela tem que ser fomentada também. Porque eu não posso falar, você vai trabalhar isso aqui em sala de aula se você não tem entendimento sobre o assunto. Eu falo porque eu entendo. Eu tenho especialização, eu tenho graduação e cursos vários nessa área. Mas tem um professor, meu colega, que não tem. E talvez ele nem interesse tem por isso. Mas ele enquanto profissional, ele tem a obrigação de ser entendedor disso. Nós temos que intervir nisso aqui. Aqui é o chão, aqui é a base, é a escola. Não precisa que venha lá de cima. Nós temos que fazer. E é isso que é importante. Que se diga. Sou a professora Mazé. Meu nome é Maria José da Silva. Eu sou pedagoga e estou na educação acho que mais de 18 anos já. E já trabalhei como interina. Hoje sou efetiva. Hoje como gestora da escola onde eu estudei, onde eu fui aluna. O meu percurso histórico, ele vem de uma infância minha bastante sofrida. Porque eu sou filha de doméstica. Minha mãe me criou sozinha, porque meu pai foi embora. Deixando a minha mãe com mais, além de mim, eu tenho três irmãos. E a minha mãe trabalhou como doméstica a vida toda. E por intermédio de uma parente dela, ela começou a trabalhar no Estado. E aí ela conseguiu se efetivar depois de muito tempo. Porque naquela época não tinha concurso público. Então ela limpou a escola. Trabalhou no apoio de escola há 33 anos. Então ela foi uma guerreira. Tenho os meus filhos, que também passaram pela escola pública. E os meus irmãos. Os dois trabalham na construção civil e o outro está terminando o curso de Direito. O trabalho é como efetivo hoje do Ministério do Trabalho. Então assim, de quando a gente saiu da pobreza que nós éramos, do sofrimento todo. Então hoje nós podemos dizer que nós somos um exemplo de pessoas que conseguiu de alguma maneira sair da condição de miséria e pobreza. Para a gente conseguir ter uma vida mais digna através da educação. Esqueci de te dizer que na minha infância eu fui bolsista também de uma escola particular. A área é uma escola particular de padres. E a minha mãe pagava metade da mensalidade para mim e para os meus irmãos. E nós éramos incentivados por ela a sempre se dedicar totalmente aos estudos. Mas mesmo assim, nessa escola eu consegui reprovar na segunda série e na quarta série. Mesmo sendo uma boa aluna. Então eu hoje, pelas leituras que eu tenho hoje da minha vivência, eu acredito que essas reprovações foram por causa do racismo e do preconceito. Que naquela época existia, como hoje existe. Mas naquela época mais intensamente. Vamos dizer assim. Porque quem tinha que reprovar antigamente eram os alunos pobres e os negros. E alguém tinha que ser reprovado naquela escola. E quem eram os reprovados eram não as crianças ricas, mas as crianças pobres. E uma coisa que eu sofria muito naquela época era com relação ao cabelo. A minha mãe, eu chegava sofrendo muito, a minha mãe passava um produto para umidificar o cabelo. E ela trançava ou fazia caixinhos nele, que ele parava bem preso. Então até isso me lembra muito aqui ainda na escola. Então eu me lembro que muita coisa quase não mudou. Então há essa necessidade de você fazer o trabalho que nós temos feito há mais de oito anos com relação à implementação da Lei 10.639, que é para você trabalhar a questão da cultura afro-brasileira. Trabalhar, fazer com que as crianças se percebam como negras de maneira positiva. E combater mesmo a discriminação nesse espaço escolar. Nós temos que respeitar as diferenças. A diferença não é para ser inferiorizada. A diferença é um ponto positivo. Então você precisa respeitar as diferenças. Então é em cima desse projeto todo que a gente vem trabalhando. E é isso que a lei também, dentro do corpo da lei, ela incentiva, ela diz. Está escrito que você precisa trabalhar isso com as crianças. O grupo que nós trabalhamos aqui é o GEPRER, o Grupo de Estudo para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Na verdade, hoje, eu estou na coordenação desse grupo. Então nós somos um grupo de mais de 70 pessoas hoje, entre professores do município, do estado, acadêmicos, pais da comunidade, para ensinar para as outras professoras que ainda a escola não trabalha, apresentar para outras escolas dentro do município de Cáceres, que não trabalham a questão da lei, 10.639 e 11.645, que é a parte que destaca a questão indígena. Então a gente passou a trabalhar nessas escolas voluntariamente, o que é um grande barato e é uma grande emoção para nós. No estado, todas nós temos duas redes para trabalhar e algumas ainda são acadêmicas e vêm para cá, então, para você ver o empenho e a dedicação que o grupo acredita que contribui para que cada ser humano se desenvolva por inteiro, que a gente não acarrete dentro do nosso ser o preconceito, o racismo e a discriminação. Porque uma pessoa que sofre racismo desde a infância, ela com certeza, quando ela se tornar um adulto, ele vai ter problemas. Ele sempre foi desenvolvido de maneira, como eu posso dizer, menor, se sentindo menor. Por conta do preconceito, do racismo e da discriminação. E eu acredito que todo ser humano tem suas potencialidades, ele precisa se desenvolver de maneira saudável. O racismo é algo que nos faz sofrer. Palhamos cada um nos ajudando mesmo, Então, com valores pequenos. Nós mesmos colocamos barraca de venda de comida típica, vendemos as nossas bonecas negras, nossos chaveiros, para que a gente sobreviva. E faça, assim, com que o trabalho não morra. Porque, infelizmente, nesse mundo capitalista que a gente vive, a questão financeira, ela emperra muito, né? Então, nós fazemos essas outras atividades também. São necessárias. São necessárias para que o trabalho não acabe. O fato de você trazer um pai, por exemplo, para uma roda de conversa, por exemplo, onde você fale sobre a questão racial, é algo, assim, de muito valor. E eu percebi, assim, que com esse trabalho que eu faço, em março, o prazer que os pais têm de vir numa reunião de pais. Antes, nós tínhamos 30 pais, 40 pais, assim, quando muito, vindo em reuniões. A última reunião que nós fizemos, há um mês atrás, tinha 115 pais. Então, eu penso que isso é uma novidade, isso é muito bom. Apertou nos pais, assim, o desejo de vir também construir comigo uma escola. A escola que nós construímos naquelas ações que eu disse que eu faria na escola, né? As mudanças, né? A participação dos pais, né? O trabalho em cima da questão da valorização, da beleza das crianças, principalmente das meninas negras. Então, todo esse trabalho, ele acaba contribuindo. E os pais acreditam nisso. E eles querem somar. Eles querem somar comigo. Eu tenho a impressão que eu sou a primeira diretora negra dessa escola. Então, é muito em função do que eu venho fazendo. Do trabalho que a gente vem fazendo, né? Há algum tempo, né? Então, já era a hora mesmo da escola ter uma diretora negra. Porque as crianças pequenas conseguem avislumbrar um outro futuro. Que não seja só o futuro de não ter estudado, ou de ter estudado pra nada. Bom, meu nome é o Everson Márcio Moraes dos Passos. Eu sou nascido e criado aqui na cidade de Cáceres, Mato Grosso. Tenho 27 anos. Venho de uma família de classe baixa. Os meus parentescos, por parte de mães, são negros e descendentes de indígenas. E desde criança eu percebo, assim, hoje já com a minha cabeça, eu percebo que essa classe, negros e indígenas, elas ficam, de certa forma, à margem da sociedade. Assim, são vistas com outros olhos. Hoje já mudou um pouquinho. Mas, assim, na minha infância eu percebia que eu era excluído em muitas coisas na escola, que, assim, não só eu, como outros colegas. Assim, a gente era tido como estranho. E estranho não é aceitável. E, assim, eu fui crescendo com isso na minha cabeça. Com aquela coisa. Porque o meu tom de pele me faz diferente ou as pessoas me veem diferente. Você estuda na Rossa ou na cidade? Eu estudei na cidade, na escola da cidade, no São Luís, a vida toda, do pré ao ensino médio. E, ao me formar no ensino médio, eu não tinha visão de que curso superior eu ia cursar, não tinha. Eu fui, o primeiro curso que eu fiz foi educação física, o primeiro que abriu aqui. Eu passei, mas, por força do trabalho, não pude ingressar porque eu tinha que trabalhar. E o curso era diurno. Fiz um segundo vestibular para pedagogia, aí já foi no chute. Não tinha nem porquê de fazer aquele vestibular. Não passei. No terceiro eu repeti e passei. Aí eu me indaguei depois. Por que aquele curso? Por que eu queria fazer pedagogia? Eu não tinha um porquê óbvio e um porquê imediato. Sabe? Ainda assim. Eu tinha aquela mente de ter um nível superior. Eu queria aquilo. Para mim seria algo que me daria status, que me mudaria socialmente. Só que ao longo do curso, do quinto semestre para frente, eu comecei a perceber que eu me adaptaria com as crianças, que eu me daria bem, que talvez eu poderia mudar um pouquinho a realidade. Desconstruir tudo o que foi construído na minha infância com aquele aluno meu que talvez seria um multiplicador mais lá na frente. Só que aí vem aquela coisa. A pedagogia por quê? Só por gostar de criança? Mas que tipo de criança que eu gosto, né? Às vezes eu tenho uma criança que me é espelho e que eu goste dela. Mas o Brasil e a escola é repleto de crianças plurais. Crianças diferentes. E isso aí também dá um choque. Quando eu fui fazer o meu estágio, eu senti um preconceito. Assim, mães já tinham assim... Quando me viram na sala de estágio, muitas mães me falavam assim... Para mim, não diretamente, mas para a coordenadora dos colégios onde eu passei. Minha filha não vai frequentar por esse período. Eu não sei se era por eu ser homem. Eu acredito que sim, porque pedagogia é um curso feminino. Teoricamente, são mais mulheres que fazem. Então, assim, até isso eu senti um tomzinho de preconceito. Por ser um homem que está ali, a mãe já não confiou. Mas é assim, é coisa que a gente passa, que a gente supera. Estamos aqui hoje já formados. É o meu terceiro ano em sala de aula. Eu trabalhei por dois anos numa escola do campo. É uma escola totalmente diferente da nossa realidade aqui de rede estadual hoje. E assim, tanto lá quanto aqui, a gente percebe que as crianças, elas não nascem com preconceito. É a sociedade que impõe esse preconceito para elas. E o professor, eu acho que ele tem o papel fundamental, principalmente o pedagogo. Porque ele trabalha lá com a base. Se ele trabalhar tentando eliminar, tentando desconstruir esse preconceito que ela traz de casa, ajuda muito. Contribui muito para que essa criança, ela passe por uma infância mais tranquila, chegue na adolescência e na fase adulta totalmente livre de preconceito. Não totalmente, que a gente não consegue, mas a gente diminui com o tempo. Melhora. Melhora. E aqui na escola Rodrigues Fontes, no ano de 2013, quando eu ingressei aqui, eu de imediato já conheci o grupo de estudo GEPRE, que é um grupo que discute a temática racial aqui na escola, participa de várias oficinas itinerantes. Quando me foi falado da temática, da causa que o grupo abraça, eu não pensei duas vezes. Eu ingressei logo na primeira semana, que os encontros do grupo são semanais. E assim, na primeira semana já minha de aula, eu já ingressei, já participei, me apresentei e me identifiquei de casa. Quando eu conheci o trabalho do grupo, isso me motivou muito a entrar. Porque eu sei que tudo o que eu sinto e o que está em mim de preconceito, tanto que eu sinto, que eu sou discriminado e que eu discrimino também às vezes, eu sei que tudo isso é construído, foi construído em mim. Eu não nasci desse jeito. E eu vi no grupo a possibilidade dessa desconstrução, de eu trabalhar com tudo isso. Por exemplo, eu me envolver com quilombolas, com pessoas negras, com gays, sabe, que o grupo tem todo esse público envolvido. Talvez eu tivesse esse contato direto com todo esse pessoal. Talvez eu ia conseguir, e isso está acontecendo comigo. Eu estou, aos poucos, desconstruindo tudo o que eu tinha, assim, sobre a minha opinião sobre quilombolas indígenas, sobre gays. Assim, gays, eles podem ser meus amigos, assim, a base de tudo é o respeito, é lógico. Então, assim, eu não preciso discriminá-los, porque, assim, eles me respeitam e eu respeito eles. Então, assim, até onde termina o meu direito, começa o do próximo. Então, tudo isso veio a somar quando eu entrei no grupo. Eu percebi no grupo essa possibilidade de eu desconstruir tudo o que eu tinha para construir novamente. Meu nome é Laura. Eu tenho 30 anos, sou universitária, estou no quarto semestre do curso de licenciatura em Geografia, na Unemate. Sou amiga da Fátima, parceira de faculdade, parceira aqui do grupo da escola. Venho de uma família simples. Meus pais sempre trabalharam em fazenda, então, assim, a minha vida sempre foi bem difícil. E sempre foi muito difícil mesmo, assim, a nossa vida na fazenda, onde a gente sempre morou. Até que a gente veio para a cidade, eu já estava com 18 anos de idade. Aí eu fui fazer o segundo grau, já aqui em Cáceres. Terminei o segundo grau e casei, tenho um filho, sou casada até hoje. Meu filho está com 9 anos de idade. Porque, assim, da minha infância, assim, pelo que eu lembro, assim, não foi uma infância legal, sabe? Assim, igual ela falou, assim, quase igual a história dela, assim, por questão de preconceito na escola. Então, assim, para mim, prejudicou muito, assim, a minha infância, sabe? Até mesmo, assim, porque eu me sentia, assim, uma pessoa, assim, muito inferior. Na minha infância, nós moramos numa fazenda lá numa cidade de Sinop. Então, como lá, assim, a população é de fora, né? Pessoas bem brancas, que têm a pele clara. São baúchos, né? Sim. Então, a gente, como eu e meus irmãos eram os únicos que eram morenos, né? Negro, na escola, a gente sofria muito, assim, preconceito. Éramos excluídos mesmo, assim, na sala de aula. Nós ficávamos os quatro, porque a minha irmã mais velha ainda não morava com a minha mãe, né? E, então, eram os quatro excluídos mesmo. A gente sentava num canto, assim, da sala, que era tudo junto, ali, quarta série, segunda série, primeira série, era uma escolinha bem pequena, assim, de interior, né? De fazenda. Então, a professora excluía a gente para não misturar com os demais alunos. E eles eram proibidos pelos pais de conversar com a gente. Então, aquilo era muito... Violento. É violento. Violento. Assim, naquela época, a gente, assim, como era criança, a gente, assim, não tinha noção, né? Achava que era certo. Achava que era certo, assim, que era normal. Mas, aí, depois que eu cresci, assim, principalmente depois que eu ingressei, assim, na faculdade, que a gente vai aprendendo mais, né, sobre esses assuntos, assim, que eu fui prestando mais atenção. Então, esse projeto aqui do GEPRER, que me chamou atenção para isso. Então, que eu posso melhorar através desse projeto, assim, em questão do racismo. Eu, assim, achei interessante o projeto por conta disso. Então, assim, o que eu vivi e tudo, assim, hoje eu posso ensinar o meu filho diferente, né? Do que eu passei, do que eu vivi. Assim, ele pode se tornar uma pessoa melhor do que eu. Porque eu fui, assim, eu sempre fui uma pessoa muito retraída, assim, tímida. Mas por conta disso, né? De que a gente sempre sofria mesmo o racismo. Uma, já por questão de ser pobre mesmo, né? Assim, a gente, é, sempre foi muito difícil a nossa situação. E eu não estou conseguindo mais nem falar. Eu vou lembrando e já é difícil. Meu nome é Lucélia. Eu nasci em Alagoas, na cidade de União dos Palmares. E eu sou filha mais velha, né? De cinco irmãos. E aí, fiquei minha infância lá. Meus pais, eles sobrevivem de cana, de açúcar. Meu pai, a minha mãe é dona de casa. E meu pai, eu tô caneiro, que eles falam. Trabalha naquela máquina que pega cana e enche os caminhões. E aí, assim, como nordestino tem essa coisa de ficar andando pra lá e pra cá. Meu pai veio pra cá, Mato Grosso. Deixou minha mãe lá com quatro filhos. Que isso é, assim, pelo menos na época, era normal, né? Inclusive, na cidade que a gente morava nesse período, ficava, assim, uma coisa meio cidade de mulher, né? Que os maridos saem tudo ficando numa cidade assim. E a minha mãe, naquela situação, sempre, assim, pobre, né? Com quatro filhos pra criar aquela coisa toda. E meu pai ficou aqui três meses sem mandar dinheiro, aquela dificuldade toda. E ela simplesmente resolveu pegar uma carona e vir parar no Mato Grosso com quatro filhos que tinha por cima do caminhão, entendeu? Eu sei que demorou sete dias essa viagem até a gente chegar aqui. Quando a gente veio pra cá, assim, tanto pra minha mãe quanto pro meu pai, continuou a vida de rosa mesmo. Aquela coisa, só que pra mim, assim, não sei se porque eu já tava na adolescência, eu comecei a perceber o quanto a gostar disso aqui. Isso aconteceu através de leitura, né? Meu patrão, minha ex-patroa, que hoje são praticamente a extensão da minha família, Eles vieram de São Paulo, né? Montaram um mercadinho lá, um mercadinho. E aí eles começaram a me incentivar, incentivar a ler livros e tal. Eu trabalhava o dia inteiro e, tipo, aos 13, 14 anos eu já estudava à noite. Tem um fator, assim, que ainda é, digamos assim, um desafio pra mim, né? É a questão que eu sou a única negra da família, né? Porque minha avó, por parte do pai, é negra. Mas o meu pai é, vira aquela mistura, não quer aquela família misturada. Minha avó era negra. É! Meu avó era um ano, por isso que eu te vejo muito bem. Ai, que legal. E aí, tem essa coisa, né? Meu pai tem o olho, assim, da cor do seu, né? Mas a mãe dele é negra, né? Tipo, meu biotipo, baixinho e tal. Quando eu vim pra cá, na escola, em 2011, já eu já ouvia falar do grupo, né? Do GEPRED e tal. Comecei a olhar, assim, meio desconfiada. Mas eu via, assim, a empolgação das pessoas e eu não entendia muito, sabe? Assim, tinha aquela visão de fora, das questões raciais. E uma coisa, assim, que me chamou a atenção, participar do grupo, foi a questão de você ouvir e começar a se perceber, né? Como eu falei anteriormente, eu sou de uma família, digamos assim, considerada branca, né? Mãe, pai, irmãs e tal. Você olha assim, você... Mas eu me achava branca. Isso que eu achei, assim, tipo, me deu uma acordada, né? Eu achava que eu era branca. Totalmente. Sei lá, eu não sei... Porque a minha mãe sempre falava, falava assim, eu sou morena, né? Essa coisa do... E ela falava, não, não. Falava, eu sou preta, né? E minha mãe falava, não. Você não é preta, você não é negra, você é morena, né? Então, assim, como se... Eu não tinha problema, sabe? Assim, de me comparar com alguém negro e me ver negra. Mas isso foi, assim, sendo trabalhado de forma que você negue. Você nega. Porque todo mundo negava. Todo mundo nega. Mas isso é uma... Até hoje, isso acontece. E eu acho, assim, que é interessante quando eu chego e falo, não, a tia é negra, sabe? Então, eu acho que quando eu tenho essa postura de falar, a tia é negra, a tia, a prima é negra, para os meus familiares, para as crianças e tal, aí eles falam, não, você não é. Como se isso fosse, assim, me ofender, você não é. E no grupo, e eu também, essa coisa, eles negavam e eu aceitava. Eu aceitava porque não adiantava. O que que eu ia falar? Eles querem que eu seja branca, tipo... Não dava para discutir, né? É! Hoje, não. E talvez, eu acho que eu me sentia, assim, na obrigação... É esse sentimento, assim, que eu tenho. Na obrigação de corresponder que eu era branca. Eu sou, exatamente, e o Jeffrey, ele possibilitou essa, assim, essa tranquilidade. Eu sou negra, sabe? Qual o problema, né? Então, por esse motivo, que eu acho que é interessante, e quando se trabalha com professor, você atinge muita gente. Meu nome é Irani, eu nasci aqui em Cáceres. Meu pai chamava João Brasileiro da Silva, minha mãe, Ângela Pereira da Silva. Eu comecei a estudar, não estudei muito tarde, eu comecei com sete anos. Aí, a gente tinha muita dificuldade para vir para a escola. E comecei a trabalhar também muito cedo de doméstico. Eu estudei até o... Tive várias vezes que reprovei, estudei até o quinto, aí o sexto ano, sexta série que na época falava, eu reprovei, aí estudei de novo, mudei de escola, aí eu fui morar no serviço, aí, mas nunca assim, sempre continuava estudando, mas de vez em quando a gente desistia, né? Até eu ficar adulta, aí eu tive que estudar e batalhar, que daí eu voltei para fazer alguns serviços de doméstica, fazia faxina, né? Aí, eu peguei e fui fazer a faculdade, daí fui fazer no ICE, normal superior. Aí, consegui fazer, terminei o estudo, aí eu trabalho na prefeitura, como eu sou serviço geral, né? Apoio. Aí, lá, eu estudei, sempre eu tive uma diretora que me deu apoio também lá, né? O nome dela é Creuza Brito. Ela sempre me deu apoio, que era para me estudar, estudar. Aí, quando foi uma época final do ano, ela falou, você vai contar o ponto. Aí, fui chamada, foi meio de abril, parece. Aí, quem me orientou muito foi a professora Mazé. Na época, ela era coordenadora, né? Ela sempre me incentivou e, quando eu tomei para baixo, ela sempre me dá uma animação. Educação para jovens e adultos, né? Aí, eu estou dando aula aqui com já pessoas de idade, né? Para eles, que eu senti mais, assim, dificuldade, um pouco de rejeição, né? Eu acho que eu acho que é um pouco de preconceito, né? Mas, quando eu trabalhei com as crianças pequenas, eu nunca senti como eu senti agora, nesse momento. A dificuldade que eu passei e que estou enfrentando, né? Mas a professora Mazé sempre está me dando força para eu não abandonar. O dado é a rejeição deles comigo, né? Eu não sei, que ele já tinha uma outra professora anterior, né? Eles davam bem com ela e eu vim para cá, para essa sala. Eles vieram, mas estão, assim, agora até que já estão aceitando. Tem uns que estão tranquilos, né? Vendo de boa, mas tem uns que não quiseram nem entrar na sala. Inclusive, tem uns que desistiu. Quando eu era mais jovem, era assim, que eu trabalhei com uma família daqui de Cáceres, bem aquelas tradicionais mesmo, antigas, né? Eles têm aquela rejeição, que até na hora de comer, né? Eu comia lá fora. A dona que arrumava o pratinho para mim, eu sentava lá fora. Mas a gente é bem jovem, a gente não tinha essa malícia, né? Hoje em dia que eu fico, assim, imaginando que era ruim, mas eu não achava que não. Porque ela arrumava a minha comida, colocava lá fora e falava, vai almoçar. E eu sentava lá numa cadeira lá fora. Depois que eles almoçavam, né? Depois que todo mundo comia, daí eu ia comer a minha comida, que já estava lá. E daí que eu ia e limpar a cozinha, tudo. Foi isso. Aí a outra família que eu fui trabalhar, eles me trataram muito bem. Aí eu fui morar com eles, eles sempre me tratam bem. Até hoje, né? Eles eram, a dona era do Pará, que é uma dentista. E o meu patrão era daqui do Mato Grosso. É, do Pocharel. Mas eu sofri mais assim na infância, era a rejeição, né? Porque eles falavam as coisas, gente, né? Aí, mas na época a gente chegava em casa, contava com a mamãe, mas a gente não sabia que era preconceito. A mamãe falava, é assim mesmo, porque estão só no começo, estão aprendendo, né? E a gente ia, tocando a vida. O importante é a gente estar sempre participando e ali que a gente vai ver e vai aprender as defesas pra gente. Os direitos, os deveres. E hoje em dia a gente já, inclusive meus sobrinhos de hoje, que são filhos dos meus irmãos, eles já são totalmente diferentes. A educação deles está sendo diferente da nossa. Que meu pai com a minha mãe, muitas coisas assim a gente ainda traz muito com eles, mas muita coisa diferente, né? Igual, sobre preconceito, rejeição das pessoas, né? A gente conversa, aí incentiva muito eles. Obrigado. 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 Obrigado.